Ela gosta do preto, do pretinho safado Me diz o que eu faço novinha, diz pro DG vai, vai Ai DG, me bota de quarto, puxa meu cabelo, da taba e minha bunda Me chama de tico, me machuca, me machuca, vai me soca Eu machuco, te dou tudo, te dou murro Toma tudo, toma tudo, vai, vai Toma tudo, tchuka, toma tudoェ Toma tudo, tchuka, toma tudo вполне Toma tudo, tchuka, toma tudo muro vai Souza Graves o melhor e não tem jeito Me chupa, me machuca, me machuca, vai e me soca Eu machuco, te dou tudo, te dou murro, eu dou maturro, eu dou maturro, vai, vai, vai Toma tudo, bê, toma tudo, chuca, toma tudo, bê Toma tudo, chuca, toma tudo, chuca, toma muro, vai Vai, vai, toma tudo, vai, vai Ai, desce, me bota de quarto Puxa meu cabelo, dá tapa e minha bunda Me chama de tica, me machuca Me machuca, vai e me toca Segue no Instagram, arroba, DG na voz